Esse final de semana nós vamos ter aí o Festival Cultural. Pela primeira vez, nós resolvemos fazer um Festival Cultural aqui em Piuí, que vão acontecer vários eventos dentro desse festival. Então vai ser uma coisa muito bacana, um presente aí para a nossa população de Piuí. No sábado, a gente tem o encontro de hamburguerias, que são hamburguerias artesanais aqui do município de Piuí. Até o momento, a gente tem cinco hamburguerias que fizeram a inscrição aqui na Casa da Cultura e que vão estar aqui vendendo seus produtos. E vamos ter o show da banda piuiense César Batmarsson e Banda, com o melhor aí do clássicos do rock, MPB. E vamos ter o show da banda Seu Madruga e Cid Cicover, que vem direto de Belo Horizonte, uma banda fantástica, que vai agitar a noite de sábado aqui e fechar com chave de ouro. No sábado, a gente começa aqui a partir das cinco da tarde, vamos até meia-noite. No domingo, a gente tem o tradicional encontro de carros antigos. É a terceira edição que acontece aqui em Piuí, o encontro de carros antigos em parceria com a turma do Clube do Fusca, a Secretaria de Meio Ambiente. E aí nós vamos ter aqui, a partir das dez da manhã, encontro de carros antigos. Vamos ter a Banda da Cultura, que vai se apresentar aqui no palco. Vamos ter a banda Jet Beatles, de BH, que é o Beatles Cover. Vai fazer um show maravilhoso aqui pra gente, duas horas da tarde. Nós vamos ter o espaço. A gente começou já a colocar as tendas, que vão ficar no meio aqui da rua. Então, se tiver de sol, as pessoas vão ter as tendas pra poder ficar de baixo e ter um maior conforto. E se chover, também vão ter as tendas. Então, a gente pretende colocar as tendas aqui no meio da rua, João Vitor. E vamos colocar mesas e cadeiras, pra que as pessoas que queiram vir, ficam sentados, assistiram o show sentado, tomando seu choppinho, comendo seu hambúrguer. Vários outros... O completo serviço de bar que vai ter aqui, com praça de alimentação completa. E esses shows aí, no domingo, Beatles Cover, Banda da Cultura, César, Batemás, Sessão e Banda. E pra fechar com chave de ouro o nosso Festival Cultural, no domingo, a partir de 4 da tarde, nós vamos ter a Festa das Crianças. A gente vai estar disponibilizando aí pipoca, algodão doce, picolé, brinquedos, camelástica, pula-pula, trenzinho da alegria. Então, vamos fazer uma festa muito bacana. As professores de dança da Casa da Cultura vão dançar com as crianças aqui. Então, nós vamos fazer uma festa muito bacana pras nossas crianças também, em comemoração ao Dia da Criança, que é na semana seguinte, no dia 12 de outubro. Então, a gente vai aproveitar esse final de semana e vamos fazer todas essas atividades nesse Festival Cultural que vai acontecer aqui. Um presente aí da Prefeitura Municipal de Piuí, Administração 2021-2024, nosso prefeito, Dr. Paulo, que não mediu esforços para proporcionar para a família piuiense, para as crianças de Piuí, esse evento que vai ser maravilhoso e promete. Então, fica o convite, venha para a Praça da Matriz, com um lugar aconchegante aqui, patrimônio cultural da nossa cidade, essa praça. Venha ficar aqui com a gente nesse final de semana e participar desses eventos que vão acontecer.